Vai, Didi, tu vai, lhe quero que bota na chata Hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Meta a cabelo na cerveira, puta Machuca, 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 machuca Meta a cabelo na cerveira da puta Machuca, machuca, machuca Vai, Didi, tu vai, lhe quero que bota na chata Hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro Bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruta, se a filha da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruta, se a filha da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruta, se a filha da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruta, se a filha da puta Amém.